O indignado vem aí Indignado, oh indignado E aê, tudo aí, tudo aí? Hoje eu vim aqui pra falar sério Muito sério Seríssimo Hoje eu vim falar de um problema Que tem destruído famílias Que tem atormentado vidas E afetado a sociedade de modo geral E não é sogra Não é sobre sogra que eu vim falar É um pouco pior O assunto de hoje E que me deixa pra lá de indignado São as drogas Eu queria saber Quem foi o filho da mãe Que descobriu essa porquê Oh coisa triste Tem pessoa que traz prejuízo O cara que descobriu Deveria levar uma costa de laço Bem dada nas paletas E ficar na salmoura ainda Qual é a vantagem de cair no mundo das drogas? Seu próprio nome droga já diz que a droga é uma droga Droga! Droga! Tipo meu São alguns minutos de prazer Tá ligado? Não vai jogar dominó Vai jogar playstation Vai plantar mandioca Assistir TV Mas não cai na bobiça Destragar sua vida inteira Por alguns minutos De ilusão passageira Cacilda da Silva de Deus Vai! Ouviu o CD do Restart? É uma droga também Mas pelo menos a consequência é um pouco pior Não, não, não Restart não, não Vai jogar dominó Bem, mas o que eu vim pedir aqui hoje Não é apenas para que as pessoas não entrem no mundo das drogas Todo mundo já sabe que a droga não presta Que a droga só acaba com a vida Que a droga só detona com tudo O que algumas pessoas ainda não sabem É que tão importante quanto a prevenção das drogas É ajudar aquelas pessoas que estão nas drogas A saírem de lá Aquelas pessoas que querem Mas não tem apoio Não tem ajuda A gente também precisa pensar Em estender a mão para eles E não apenas apontar o dedo Para as fússias deles Ah, mas quem está na droga é porque quis Tem mais é que se ferrar mesmo Poderia ser seu filho Poderia ser qualquer um da sua família Nada justifica o erro Mas o arrependimento justifica uma segunda chance E todos a merecemos Ah, indignado Mas quem está nessa não consegue mais sair Já era Tem mais volta não Eu Eu Tenho um irmão Que chegou no fundo do poço do crack Uma das drogas mais terríveis O nome dele é Alex Santos E ele não apenas conseguiu se livrar das drogas Como também Hoje Juntos Somos presidentes da ONG Vida Após o Crack Uma iniciativa idealizada por ele E que com muito esforço E muita luta Conseguimos tornar realidade Com o objetivo De ajudar aqueles que também Querem sair das drogas A ONG Vida Após o Crack Através de parcerias e doações Viabiliza vagas para tratamento De dependentes químicos Que querem uma segunda chance Seja em centros de apoio Ou em clínicas especializadas E oferecemos até mesmo Transporte se for preciso Para internar o dependente Que realmente quer mudar Porque de nada adianta o esforço De conseguir uma vaga Conseguir o transporte Se o abençoado não quiser mudar Se não tiver força de vontade Para mudar Então eu vim aqui hoje Porque a RTV Apoia a iniciativa da ONG Vida Após o Crack E nós precisamos que você Também faça a sua parte Entre no nosso site Que está aparecendo aqui embaixo Ou aqui em cima Ou aqui no lado Ou aqui no meu chapéu Doe se você puder Apoie se você puder Seja nosso parceiro Se você quiser Ou apenas divulgue nosso site Para que as pessoas que precisam Possam ter acesso A essa oportunidade Vamos nos unir Não apenas para prevenir O uso das drogas Mas também para buscar Aqueles que querem sair dela Porque dentro do mundo do crack Não há vida Mas há vida Após o crack Sempre haverá uma chance E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto